Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez esse reação a análise de um compilation muito brabo Compilation lá do centro das batalhas Mas antes de eu começar essa brincadeira, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no meu canal Porque todos os dias pra vocês eu tô trazendo 3 vídeos Talvez hoje saia 4 vídeos, não sei, tô pensando ainda e não decidi Mas pelo menos 3 vídeos todos os dias Já trouxe reação de uma batalha muito foda ao meio dia Com um assunto, digamos assim, um pouco especial Veja lá que vocês vão entender melhor as coisas que eu abordei nesse vídeo É muito importante que todos vejam Esse é o único vídeo que eu tô pedindo Veja o vídeo do meio dia, que vai ser importante você escutar um pouquinho do que eu tinha a dizer ali Trouxe reação de um rap geek algumas horas atrás, lá do Mhrap junto com o Second Time E agora eu tô trazendo esse compilation do centro das batalhas muito brabo Com o título de Rimas que foram perfeitas nas batalhas, parte 12 Então, vou pôr 3 vídeos diferentes pra vocês Deixa o like e se inscreve porque são 3 vídeos todos os dias Vamos pro vídeo então Que vai ser muito cabuloso Sem mais delongas 3, 2, 1 Vai do presidente que a proposta dele é o desmatamento Mas eu vou te quebrar aqui Aqui curando a insônia Se o seco foi presidente no beck, nunca mais dói vai ter amônia Tá novinho rindo Tá novinho rindo Agora eu não sou químico Na verdade eu vou te perguntar Quanta família no Brasil tem Independente químico Isso que é engraçado Mano improvisado Sabe nem meu mano Eu vou com o olho dilatado Na verdade mano Você não é uma mãe Que teve que deixar o filho acorrentado Só que nesse caso você pede nem meu mano Por isso que eu passo nem meu mano agora na gravitação Comigo não é política de beck sem amônia Comigo é política de investimento e educação Isso é foda É por isso que você é muito burra Eu te apago do dedo É tipo escuro Cebolinha desse lado Ficou claro Eles querem fazer rap Com alma Mas me chamaram de César Foda-se o Cebolinha eu faço É com água Právio Ninguém bota em pé em tu Gini não é Deus Mas sobre o salvador geral ateia Esse cara falou De homem aranha A cena é eficaz Na verdade Isso é o Venom Com a língua grande demais Aê Eu sou trabalho Só que eu sou nocivo E tenho o caixão pra caralho Essa eu não lembro Foi no evento Pra iniciar O Big Mike falou Que eu tô a mocota Sem rimar Só que minha rima Se encaminha Eu fiquei dois anos Construindo a estrada Que hoje você caminha Você não entendeu Como se faz O meu verso aqui Irmão é pra pregar paz Ele é uma cobra Minha rima não falta Eu domino você Meu microfone vira flauta Você não se exalta Só que na rima Na sua função Hoje falta Sabe por que eu tô preparado Porque quando eu tava rimando Na ativa Você tava parado Só que tava parado Disparado Meu verso é abrigo E naquela época Você aprendeu comigo Boa Eu amo esse beat O meu verso é abrigo Você quer falar de M&M? Ei Você sabe que você me irrita Ei Porque eu te espanco Até você ficar torto Já que sua mente Rime igual um Tortuguita Aê Você tá ligado Mano que agora Você já frisa Frisa Porque eu vou te dar uma surra O Cut não é mona E ele não alisa Morou Como é que se faz O Zul Cerebelo Você é mona alisa O cabelo Aê Assim que eu vou seguindo Pode pagar Mano que eu vou te perseguindo Ele falou Rodinheiro Mano de Van Gogh Com essa sua voz fina Você manda o Van Gogh Então já Boa Boa MCs fora do contexto Não tenho uma arma Porque roubar arma Parceira é dureza Roubar é madureza Pois tem arma lá Uma parada agora Eu vou ter que te explicar Nossa Nossa Vamos mover a cabeça Tá doce Mãos para dele Mãos para dele Eu conto tudo Você manda só a mão direita Por quê? Com o sudo destro Nada O que você tá me andando Com essa cara de doente mental Aí Marqueta batalha Como se fosse a última mesmo Mano Esse é meu estilo Não vou perder não Saga Gritaria no bagulho É isso É isso Cara Você é a pessoa Que todo mundo sabe Que é o boizão da Zona Nossa Cala sua boca Meu mano Você vai pro UML Saca o amendoizão Você quer com pele Ou sem p... Boa 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 E a vitória é notória porque o César não custa fé, custa trajetória, mas o que você não vai Então só vai cair porque eu gosto a dignidade de um MC vacilão Não deixo pra depois, alma de ser madruga se prepara, o cascudo vai nos dois O César não custa, o César não custa, o César não custa, o César não custa Você come? Sabe aquele titolo que sempre falava que é a peça do ComiCru? O César não custa, mas você sabe que esse cara aqui não é direito homem Tem o nacional esperando por mim, tem a plateia gritando meu Deus O Izequia muito velho. Muito graça ele. Olha para a coxinha, olha para a coxinha Não, vou olhar para a coxinha, você fala de grega, mas você sabe que não é o mito, é o intermúdio Claro que eu não falo da coxinha, seria o mito da cavera Parou na batalha, então hoje é o mito do estúdio Mas eu falo dímido de não acreditar Cê sabe que agora, mano, eu dropei Cê pensa que mitologia é ver seu Mas cê não é o morfeu Então na batalha hoje eu morfei Eu tô mais pra quatro braços Escrevendo quatro letras e mixtape ao mesmo tempo Eu tava na caverna de patrão Tava na do Batman Esse mocego ali não tava vendo Dormindo de cabeça pra baixo Arrumo um hobby pra MC que é muito fraco Mas você não é Alfred, tá mais para Robin Pois cê não tem frega e não é importante Cê ser só um pela saco Um abraço pra mim Tamo juntão, hein Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Não faz sentido Igual que nesse canha E sentir a zia Todos voltaremos ao pó A diferença aqui agora eu tô Do pó É zia Vem Eu sou do tipo que deu a utilidade de tudo Sabe o som Eu comparto e faço comprimido Mas tá ligado que você perde para isso O meu, teu argumento é muito fútil Na hora que você começou a fazer poesia Entendi o horror É poesia É inútil É uma coisa com você Para lutar de puta Você que não é um gênio Carvalho quando faz poesia É tão inútil Quanto o oxigênio É uma porreta, né, mano? A poesia é inútil Porque uns caras inútil Fazem inútilidade Igual você Nossa Pra ele parar de distorcer essa porra A favela não vive só de tiroteio Mas em um momento eu falei que vivia Você tá ligado aqui no sentimento Se você quer mudar o sistema Você tem que tá lá dentro Tipo BK Junte-se a eles Conheça todos eles Mas no final do seu plano Seu arrombado Você foi lá e se tornou igual a eles Boa Podia ter rimado um pouco melhor Só eles e eles Mas a ideia foi muito boa, né? Boa, boa Salvadão Eu não lembro desse Aê CPTM preservada Já lembrei até que os caras Me agrediu por nada Mas aumentou o ódio Eu vi na reflexão Fiquei sabendo que a batalha Tinha premiação Então eles me bateu E me deixou mais cruel Eu vi sem o da passagem Vou ver o saco do aluguel Olha só a sua cara Só faltou cirurgia Se liga nesse papo Que aqui é o papo que vou Cara amassado Acho que passa o rolo com o pressor Olha a cara desse cara Repara no mano como é que eu faço Sinceramente vou meter o Blacena nesse espaço É sério, tudo bem Aqui não tem suborno Eu sei que eu sou bem Mas você é meu consolo Se liga nesse papo Faz minha atenção Eu tô aqui Tô com a mensagem Eu tô com a mensagem Eu tô com a mensagem Ei Eu tô com a mensagem Então vou Fiquei sua vida Na batida Aí Vidal Vou acabar com a sua vida Aí Só já pode ser A chave mestra Mas hoje MC Chase É o maestro da orquestra Você vai perder E vai ser por indecisão Aí Eu nunca vou ser desertado Porque o meu pai me ama um vencedor ou derrotado Você me mata Eu ressuscito várias vezes Aqui eu me torno até tua sexta vira 13 Aí É melhor você rezar Porque isso é só Eu sou sua noite de azar Você fala do seu pai Aqui Se paga imposto Hoje seu pai Claro Fica com desgosto Então veja só Eu preciso de arrasto Você me acusar sem prova Isso é perjuro E falso testemunho Aí meu mano Eu até tô pulando assim Sabe por quê? O seu cérebro é o hambúrguer Sexta-feira 13 Que tu é Tu é só Eu sou sérgio Essa rena é foda Ele fez terminação Kruger Qual é a minha culpa? Foi bem, mãe Diga Você não Conte não Cala a boca Eu vou contar Vou contar sim Passei na rua Tinha duas mulheres me olhando Por quê? Eu tava com a bolsa de meu filho Tava com as coisas do meu filho E as mulheres elas gostam de pai de família É um homem sério Que nem eu assim Tá ligado? E aí as mulheres estavam me olhando E ela tá querendo me culpar Mas qual é a minha culpa nisso? Em ser lindo Por causa que você passou Pena hora Oxi Ih, eu vou passar por onde Eu vou sair voando, né? Agora Ser lindo é culpa agora Me leva em preso Se ser lindo é culpa Porque eu tenho Jai é muito engraçado, mano Bichão é gente boa demais Teve filho aí Eu até dei parabéns pra ele Mas parabéns aqui em vídeo também, Jai Aproveita teu filho aí Curte Que é uma nova fase agora, mano Muito legal Mas é muito louco isso, cara Porra, quanto MC aí, velho Que porra Tava lá junto ali Sabe? Em muitos momentos Os caras já tá sendo Ai, já tá na nossa É muito foda isso Tá tão animado assim Tipo no sentido de De ver que Muita gente Que Poderia ter ido pra um outro caminho Tá ligado? Muita gente de quebrada e tal Que tinha tudo pra Sabe? Se encaminhar pra um lado errado Se encaminhar pra um lado certo Tá ligado? Tá construindo família Carreira Vendo bem É muito legal ver isso Muito legal Mas pô, vídeo interessante, cara Esse é um tipo de vídeo Que tem algumas coisas aqui Que eu discordo Mas aí é muito mais opinativo Do que certo ou errado Mas muito legal esse vídeo, cara Eu acho que esse vídeo Que não tem muito erro Tá ligado? Porque As rimas que foram perfeitas No meu entendimento São rimas que Foram um pouco mais Do que apenas boas, né? Eu entendo assim Ou que não tiveram Nenhum erro No modo como elas foram mandadas Não vou analisar todas Porque são muitas, cara São muitas pra analisar Mas tem umas aqui Por exemplo Essa primeira aqui É a do Nicolas contra o Maninho Aqui eu acho que teve um equívoco Um pouco do Nicolas Mas ele conseguiu puxar pra um lado Onde ele saiu certo Mas, tipo assim Eu entendi que Quando ele fala de droga Ele não tá falando da maconha Só que o cara falou de maconha Então, assim Quando ele fala Ah, você não sabe O que é ter um parente Amarrado, acorrentado Tipo Ninguém fica assim Por causa de maconha E eu não tô falando isso Porque eu fumo maconha Não, porque eu não fumo Eu não fumo maconha Eu poderia falar abertamente aqui Mas eu realmente não fumo Mas realmente isso não acontece Pelo contrário A maconha é uma das drogas Mais tranquilas Dentro do que a gente Conhece de droga As drogas que fazem a pessoa Talvez às vezes ficar Nessa pira aí Que o Nicolas falou Possa ser o excesso de cocaína Porque tem gente que Fica realmente muito viciado E começa a queimar todo o dinheiro Crack Heroína Drogas mais pesadas, né A maconha Ela é um tipo de É um tipo de droga que Claro Aqui a nossa maconha do Brasil É uma porcaria, né Porque é tudo misturado A não ser que você compre Específico de alguém Que tem o bagulho bom Mas a maconha é uma droga Que ela não deixa você agressivo Pelo contrário Deixa você calmo Porque os neurotransmissores Que são os responsáveis Por passar a informação De um neurônio pro outro Através da sinapse Na conexão dentrito-axônio Os neurotransmissores Eles são retardados Pelo THC Que é presente na maconha Ou seja As mensagens que passam De neurônio pra neurônio Ficam mais devagar Demoram mais pra chegar Por isso que o cara Que for uma maconha Fica tipo Porque é isso Tá ligado? Ele fica lerdo Porque os neurônios deles Estão agindo de uma maneira Os impulsos nervosos dele No caso Estão Um pouco desacelerados Como se fosse assim Nossos impulsos nervosos Passam assim A maconha faz ele passar assim Entendeu? Seria mais ou menos isso Desculpa aí Da aula de biologia Mas é porque Acho que maconha É um tema Interessante Dentro do que a gente conhece Como não apenas Uso recreativo Mas medicina Tráfico Economia Acho que é um Tipo de assunto Que tinha que ser mais abordado Em batalhas Debates E outras coisas Porque Legalizar ou não legalizar É um assunto Que abre margem Pra muita coisa Então acho interessante Sempre quando tem esse assunto Nas batalhas Mas voltando ao que eu disse Do Nicolas Eu acho que ele foi um pouco equivocado Em dizer Você não sabe Que é ter uma pessoa Acorrentada Porque o maninho ali Falou de Maconha Ele não falou de drogas No geral Ele não falou de crack Que heroína Então o Nicolas O Nicolas teve o jogo De cintura De deturpar E colocar droga Tudo no mesmo barco E se for colocar droga Tudo no mesmo barco Até a água É uma droga Se você tomar muitos litros De água Você Extrai Os minerais Do seu corpo A água faz O que acontece A sua célula Ela fica plasmolizada Tá ligado E toda a água Do seu corpo Vai Todos os minerais Do seu corpo Saem Porque você Tá com muita água Você alterou A célula E aí você morre Então até a droga Pode ser uma Até a água Pode ser uma droga Então Fica aquela frase O que mata Não é a droga em si É a dosagem Tá ligado Tanto é que a morfina É uma droga E ela é utilizada Na medicina Agora fica usando Morfina várias vezes Para você ver se você não vai morrer Poucas vezes você morre Tem que usar uma vez Tá ligado Próprio raio-x Né É uma droga Quando você faz um raio-x Você não pode fazer muitos Quando o cara vai fazer o raio-x Lá no hospital Ele se esconde numa salinha Tá ligado Porque se ele tomar muito raio-x Ele morre Tem câncer e tal Enfim Mas acho que é importante Essa temática de Do que é droga Do que não é Do que faz mal Do que não faz Mas interessante o debate Do carinha ali com o Nicolas Só que acho que ele puxou Para um outro lado Mas muito legal Uma outra interessante aqui Que é a que eu sempre falo É a do Mariano Contra o Dudu Que os dois fazem O lance de gaguejar O Mariano chega lá Pô, você só paga Caga, caga Muito foda E aí o Dudu Faz o lance do Cebolinha Eu rimo com a alma Na verdade Foda-se o Cebolinha Vou rimar com a arma Foda-se o Cebolinha Porque ele não vai ter o L Vai ser R Então é arma Então os dois foram geniais Isso acho que vale sempre mencionar Deixa eu ver mais um Que é legal aqui De mencionar Que são muitos, gente Por isso que eu vou mencionar Só alguns Tem a zoeira Esse quebra-gelo Foi genial Dos ilusões Ah não, você está mentindo Vou falar que os ilusões É um boazão É foda, né, mano Os ilusões de quebrada O corre Tem que ouvir E você tem isso Aí tem a do Do Ezequie Que ele fez referência A música M4 Tem o Nacional esperando Por mim Uma plateia gritando Meu nome Muito foda, velho Muito foda Muito foda Deixa eu ver o que mais tem aqui A do ADM Conto Kavate Você, como é que é? Que ele falou aqui Ele fala da inutilidade, mano Achei muito foda Do jeito que ele falou A poesia é inútil Porque caras inúteis Fazem inutilidades Igual você Nossa Esse tipo de frase É uma frase que eu Travo a língua, né É muito difícil de fazer isso A poesia é inútil Porque caras inúteis Fazem inutilidades Igual você Nossa, mano Ele pensar isso na hora E conseguir falar isso Sem gaguejar Escaixando no mic Perfeito Deixa eu ver qual é mais legal Aqui mencionar Essa do Guinho Contra a JS De destruir por dentro Por dentro A ideia é muito boa Só que ele rimou eles com eles Ficou meio simples Acho que pra uma música Ficaria legal Daquele Cito BK Que tem esse verso E é aquela ideia, né Que tem as duas ideias O cara entra na organização Que ele quer destruir Mas acaba Se corrompendo E fazendo parte dela Que é o que a gente consegue falar Como, por exemplo, o governo Mas não Uma analogia destruir Mas quando o político Ele Pessoa Uma pessoa boa Fala Pô, vou me candidatar Eu vou ser o diferente lá Eu vou ser o honesto Aí chega lá Fica corrupto também Que o poder Corrompe as pessoas Ou melhor O poder Revela os corrompidos Assim como o dinheiro Também Não muda as pessoas E sim revela As pessoas que Sempre queriam aquilo, né Então O dinheiro e o poder Só Revelam as pessoas Não de fato As mudam E aí tem essa analogia Em relação Ao que o Guinho disse Mas aí Será que o cara Que entra na organização Que ele odeia Ele entra pra destruir Ela e consegue Porque ele tá próximo Dos inimigos dele Frase do Sun Tzu, né Ou Será que ele Tá entrando lá E virando um deles Que aí Entra nesse lance Como a gente disse De corrupção Então É um tipo de debate Que eu queria muito ver Os dois ali Um defendendo a ideia De que ele vai deixar Os inimigos perto dele Pra ele destruir E o outro Que ele tá deixando O inimigo muito perto dele E assim Ele tá se deixando Levar pelo inimigo Imagina uma batalha Com essas duas temáticas Acho que ficaria muito legal Deixa eu ver O que mais tem De interessante aqui Ah Tem a do Choice Contra o Vidal Que é uma batalha Que todo mundo conhece E aquela rima Do Fred Kruger Pô Já vi um milhão De pessoas mandando Depois do Choice Ele foi o primeiro a mandar Mas é uma rima legal Porque Que terminação mais Tem com Urger Né Burger Fred Kruger Que na verdade Nem é tão parecido Mas a entonação E o fonema ajuda Mas o que mais tem Tô pensando aqui Uber É uma boa Uber Acho que é só isso Ou se o cara usar Um picote de palavra Ele fala alguma coisa Tipo Ah não sei o que É Você tá de Uber Na sagacidade Sou o Fred Kruger Tô na tua maldade Você vai comer o hambúrguer Porque você tá nessa idade Por isso que tá cheio De espinho Nessa puberdade Daria pra usar o puber Na palavra Acabei de pensar nessa porra Enfim Esses picotes assim Dá pra fazer Ficaria muito legal Carai Saiu perfeito Saiu 4 Uber 4 Ad É só um gênio Enfim Vídeo muito legal Espero que vocês tenham gostado Falei pra porra Mas parabéns Eu gostei bastante do vídeo Não vou fazer críticas nenhuma A esse vídeo Porque Acho que ele ficou Bem misto Ficou bem legal O título Acho que já é meio padrão Tipo Rimas que foram perfeitas Independe Porque tem umas Que não foram perfeitas Mas Tudo bem Também não vou ficar Dando uma de chatão Já faço isso quase todos os vídeos Às vezes é bom A gente ficar de boa Mas muito legal Vocês viram que eu sou chatinho Aqui né Fico falando várias coisas Falei de biologia Falei de debate Falei isso aqui Mas aqui é assim Aqui pra quem caiu de paraquedas A reação é apenas 25% do vídeo Apenas um quarto O resto do vídeo É eu falando E se eu pudesse ainda Nem mostrava a reação Porque meu foco é falar Né Mas como eu tenho que ter Tem que ser mais didático Pra vocês Então a gente mostra Mas é isso Pra quem caiu de paraquedas Esse é o meu formato de vídeo Pra quem já conhece Deixa o like E se inscreve Né Porque eu sei que mano Tem vários dolin aí Vários arrombado Que é inscrito Que é inscrito não Que é fã do canal Que vê quase todos os vídeos E não é inscrito Ah não vou me inscrever Se inscreve aí Se inscreve aí Que eu tô te pedindo Se você tiver 10 contas diferentes Se inscreve com as 10 E deixa o like aí E ativa o sininho Enfim Talvez eu traga mais um vídeo hoje Tô pensando Seria um som da Felícia Rock Não sei se eu trago hoje Ou amanhã às 3 horas Tô pensando ainda Enfim Mas é isso gente Não tem muito mais o que falar não Espero que vocês tenham gostado Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno do Balweb Tamo junto E é nóis